E aí, gente, voltei. Vocês já pegaram o livrinho de vocês, de filosofia, pessoal do primeiro ano, primeiro ano A, primeiro ano B. Vamos começar a nossa aula de filosofia. Peguei o seu livro, Filosofia e Vida. Por que tinha esse nome? Porque a filosofia, ela nos ajuda a pensar, nos ajuda a pensar melhor sobre nossas ações, sobre as nossas atitudes. Aí, nós vamos só dar uma relembrada na nossa aula da semana que passou. Que nós entramos nesse capítulo chamado A Verdade e a Mentira. Muito bem, vocês lembram? E aqui, vou fazer até a leitura novamente, para que a gente termine toda essa história. E hoje, nós vamos ler as páginas 52 e 53. Então, vou fazer a leitura que diz assim. Amou a verdade. A professora estava explicando a matéria na sala de aula do menino que tinha medo de perguntar. E que, agora, já perguntava. Foi quando um aluno chegou atrasado e foi dando todo tipo de explicação, de desculpas. Passei mal a noite toda e precisei ir a sete hospitais diferentes. Escutem bem. A professora olhou para o menino e apenas pediu que se sentasse e que prestasse atenção na aula. Impossível! Na cidade, há apenas quatro hospitais. Revelou outro menino, que se sentava no fundo da sala. É verdade. Fui apenas a dois hospitais. Reconheceu o que havia exagerado. É que não gosto de mentiras. Retrucou o menino. O que chegou atrasado, explicou que não havia mentido. Mentido, apenas exagerado. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que ele mentiu? Se só tinha no hospital. Na cidade só tinha quatro hospitais. Mas aí, ele chegou dizendo que tinha ido a sete hospitais. Então, o que é que vocês acham? Vocês acham que ele só exagerou ou que ele mentiu? Aí, aqui, eu deixei duas perguntas para vocês. Respondem aqui mesmo no livro. O que é a mentira? Alguns colocaram que o que é a mentira é quando eu deixo de dizer o que realmente aconteceu. Quando eu deixo de falar o que realmente aconteceu, o que realmente é. E alguns foram colocando várias respostas. O que é mais importante? A verdade ou a mentira? Claro que é a verdade. Então, todo mundo botou, né? Todos que enviaram a verdade. Porque a mentira, ela não nos leva aos lugares mais seguros. E vamos continuar aqui na página 52. Que diz assim. Continuando a história. A professora resolveu, então, falar sobre verdade e sobre mentira. Começou sugerindo que os próprios alunos explicassem o que entendiam por verdade e por mentira. Ela comentou que ficava feliz em ver que, naquela sala, todo mundo dizia que amava a verdade e que desprezava a mentira. A verdade é que vocês podem construir uma vida linda, se forem corretos, se forem sinceros, se forem honestos, disse a professora. Como eu também digo, se vocês construíram uma vida baseada sempre na sinceridade, na honestidade, na verdade, vocês irão trilhar caminhos maravilhosos. Porque vocês serão verdadeiros. E isso é muito importante. Se por acaso nós mentirmos, é melhor reconhecermos e pedirmos desculpas. Só reconhecendo nossos erros, somos capazes de ser pessoas ainda melhores. Aí aqui você vai respondendo. Bem aqui você vai observar que aqui tem uma pergunta que ele diz assim. Como podemos buscar a verdade? Então, como é que nós podemos buscar a verdade? Você vai responder. Você pode responder aqui ou aqui do ladinho ou aqui em cima, tá? Mas é importante que você responda. Como podemos buscar a verdade? Você vai pensar e vai responder. Porque a filosofia é exatamente isso. Ó, observa que aqui ele está perguntando e ele está pensando como é que ele vai responder. Então, você também vai fazer isso. Aí, hoje eu trouxe uma história pra vocês, pra que vocês ajudarem ainda mais a entender sobre a importância de sempre falarmos a verdade. Porque, quando vocês lembram, vocês conhecem essa história do Pinófio, que ele mentia. E nós ainda vamos ver até nesse livro um pouco dessa história e várias outras de algumas pessoas que não falavam sempre a verdade, tá? E eu trouxe uma história pra vocês, pra ajudar ainda mais a entender sobre esse assunto. Ó. O nome dessa história é uma história até que vocês também já conhecem, porque tem uma música dessa história. Então, ó, olhem aqui o nome. A mentira da barata. Deixa eu segurar assim. A mentira da barata. Quem já ouviu falar nessa história? Quem já ouviu? Você já ouviu essa história? Ó. Já é quase madrugada, não há mais ninguém na rua, nem mesmo pra ver a lua, que está só e abandonada. Sem querer ficar sozinha, ela entra lentamente pelo vidro transparente da janela da cozinha. Lá, ela encontra um rato e também uma lagartixa. Mais três formigas num prato, sentadas numa salsicha. Olha aqui. Elas estão bem aqui, é porque a imagem não está boa. Tá aqui o rato, observem aí. Tá? Observem a história. O rato, nesse momento, roendo um pão bolorento, estica o rabo pelado e canta desafinado. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem. É uma? Uma só. Rá, rá, rô, rô, rô. Ela tem, é uma só. Repetem rindo as formigas, sacudindo as suas barrigas. Olhem aqui. O rato cantou e tá aqui as formigas. Começaram a dizer, ó. Rá, rá, rá. Rindo de quem? Da barata. Elas estão rindo da barata. Vocês acham que a barata é mentirosa? Vamos lá. A lagartixa, agora pondo a língua pra fora, pega uma muriçoca e entra também na fofoca. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata. Ela tem a casca dura. Rá, rá, rô, rô, rô. Ela tem, é a casca dura. Repete o rato, sem dó, roendo uma rapadura. Olhem aqui. A lagartixa e o rato. Continuando. As sanhadas, as formigas já começam a cantar, pois também querem brilhar no festival das intrigas. A barata diz que tem o cabelo cacheado. É mentira da barata. Ela tem o pé rachado. Coitada da barata, né, gente? Rá, rá, rô, rô, rô. Ela tem, é o pé rachado. Repete o rato malvado, roendo um pão de loma. Olhem aqui. Está aqui as formigas, o rato e a lagartixa. Vamos ver. A pobre barata, cascuda, escutando a caçoada, lá no canto, quieta e muda. Fica triste e magoada, criando coragem. Porém, pergunta, por que falam mal de quem nunca, afinal, quis fazer mal a ninguém? Detestamos falsidade. Responder, respondem, ainda rindo. Só gostamos da verdade. E você vive mentindo? Olha aí, a barata está sendo, tomando uma lição para nunca mais ela mentir. Vocês observaram? Aí a barata, ó. Peço perdão a vocês, diz a barata. Sem jeito. Eu menti mais de uma vez. Tenho mesmo esse defeito. Tenho mesmo essa mania. Tadinha, tá barata, minha gente. Olha aí. Lembram da história lá que a professora disse? Que nós precisamos reconhecer quando nós falamos alguma mentira e pedimos perdão. A barata, ela fez isso. Vocês observaram? Quando ela diz assim, ó. Bem aqui nessa parte que ela diz assim. A pobre, eu vou ler novamente. Ela diz assim. A pobre barata, cascuda, escutando a caçoada, lá no canto, quieta e muda. Fica triste e magoada. Criando coragem. Porém, pergunta. Por que falam mal de quem nunca, afinal, quis fazer mal a ninguém? Detestamos falsidade. Respondem, ainda rindo. Só gostamos de verdade. E você vive mentindo? Eles responderam para a barata. Aí, então, a barata reconheceu que estava errada. E foi o que ela fez, ó. Peço perdão a vocês. Diz a barata sem jeito. Eu menti mais de uma vez. Tenho mesmo esse defeito. Tenho mesmo essa mania. De inventar riqueza. De procurar beleza no meio da porcaria. Vivo no chão. Na pobreza. Comendo lixo e farelo. Sonhando que sou princesa. Morando lá no castelo. Ela reconheceu que mentiu. Que vive mentindo e pediu perdão. Vamos continuar. Ai, que barata metida. Grita o rato brigando. Você é nojenta e fedida. E não merece perdão. A lua, horrorizada, com a tamanha grosseria, não fica mais calada. Fala com sabedoria. A mentira é um defeito. Ninguém pode duvidar. Mas também não é perfeito. Quem não sabe perdoar. Olha que lindo que a lua falou. A tia vai ler novamente. Pra que vocês olhem que coisa linda. Ai, que barata metida. Grita o rato brigando. Você é nojenta e é fedida. E não merece perdão. A lua, horrorizada, com tamanha grosseria, não fica mais calada. E fala com sabedoria. A mentira é um defeito. Ninguém pode duvidar. Mas também não é perfeito quem não sabe perdoar. Ou seja, nós também temos que saber perdoar. Quando as pessoas nos pedem perdão, nós também temos que saber liberar. Essa desculpa. Perdoar. E não ficar querendo pisar na pessoa. Querendo ofender a pessoa. Porque foi assim que o rato fez uma barata. Ela pediu perdão. Não reconhecendo o seu erro. Não reconhecendo o seu erro. Mas ele ficou ainda chateando. Ele ficou rindo dela. Zombando dela mesmo. Aí continua. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A parte que o rato, que a lua falou. Olha aqui a cara da lua. Ela ficou brava. Vocês estão vendo como ela ficou brava. E falou com muita sabedoria pro rato. E pra todos que estavam lá. O rato, as formigas, lagartixa. É barata. Já é hora de sair dessa rodinha. Ir pra longe, sem demora. Dessa gente tão mesquinha. E passando novamente pelo vidro da cozinha. A lua sorridente foi levando a baratinha. Quem não acreditou no que acabo de contar. É porque nem reparou nessa noite de luar. Olha aqui que linda. A noite de luar. Mesmo que o rato, a formiga, não tenham perdoado. Mas a lua, ela foi muito sábia. Ela foi sábia e ela falou com muita sabedoria. Na questão de nós liberarmos o perdão. Quando as pessoas pedem desculpas. Entender que quando se fala alguma mentira. Precisamos reconhecer que foi falada mentira. E pedir desculpas. Porque a mentira, ela tem o que? Tem um ditado que diz assim. A mentira tem a perna curta. Isso mesmo. Se vocês observarem aqui na história. Do livro de filosofia. Quando o menino chegou falando que teria ido a sete hospitais. Imediatamente, outro menino que estava sentado lá atrás. Ele desmentiu. Ele falou que era impossível. Porque no hospital, na cidade só existiam quatro hospitais. Então, vocês percebem como a mentira, ela tem a perna curta. Não durou nadinha. Porque assim que ele falou, o colega já foi desmentindo a ele. Então, é por isso. Por isso também. É muito importante falar sempre a verdade. Ser sincero. E nessa questão aqui. Nessa página 52. Na página 53. Vocês só irão responder essa perguntinha aqui. Como podemos buscar a verdade? Coloca seu nome e coloca a data. Então, vamos encerrando as nossas aulas de terça. Amanhã eu também vou voltar com mais aulas. E nós vamos ficando por aqui. Tchau e até amanhã.